Fala aí cyberpunkers e cyberpunkas desse país, eu sou o Rastelos aqui para mais um vídeo e recentemente, na verdade quase agora, saiu uma gameplay, na verdade um vídeo explicando um pouco mais sobre o universo cyberpunk algumas coisas sobre o que vai ser o jogo, mecânicas e etc e como é um dos jogos que eu mais estou esperando, eu senti muito um filho de Deus Ex nisso aqui eu acho que quem curtiu, quem jogou Deus Ex, muito possivelmente já tá raipadaço pra esse jogo aqui porque ele parece que vai ser bem delicioso e vai ser um jogo muito detalhado, pelo menos tudo que indica pra nós então vamos falar aqui do que foi mostrado, mostrar algumas coisas sobre o jogo, coisas interessantes sobre a mecânica mesmo do jogo como vai funcionar muitas coisas aqui, pra gente ficar naquele hype gostoso doido pra sair o cyberpunk que eu tô ansioso é um dos que eu mais estou esperando e ele vai ser um dos ótimos RPGs, quase sem sobra de dúvida aí então vamos começar aqui o vídeo falando um pouquinho sobre Cyberpunk 2077 e o que a gente pode esperar desse jogo, o que ele é e tudo sobre ele até agora que a gente tem a informação então, antes de começar o vídeo, dê seu like aqui embaixo rapidão e se inscreve aqui no canal senão eu vou hackear o seu chip dentro do seu cérebro aí e vou colocar vocês automaticamente pra dar like em todo vídeo aqui, cuidado hein vambora pro vídeo nós temos o foco aqui em um dos seis distritos da cidade principal do jogo, que é Pacífica que é um local de turismo, mas onde muitas coisas que começam a ser construídas ali são abandonadas, param pela metade, muito por falta de dinheiro mesmo e acabou que esse local se tornou um local muito violento com briga de gangue tipo, é perigoso até a luz do dia isso aqui e eu gosto de chamar esse local não de Pacífica, eu vou começar a chamar ele de Rio de Janeiro lembra muito, tá? então, aqui é um local que tem muita treta muito mercado negro, venda de dorgas é igualzinho o Rio de Janeiro mesmo olha que incrível sério, aqui é um local que a gente vai comprar itens raros e melhorias sabernéticas e legais então, é um local bom pra tipos de lojas diferentes então, você vai vir aqui pra esse local se você quiser, às vezes, uma coisa mais rara falando em coisas raras, os itens do jogo eles mostraram um pouquinho, assim, bem rápido, nem comentaram sobre isso mas eles vão ter níveis de raridade, como em muitos jogos que a gente tem tipo, um itenzinho verde, aí vem um itenzinho roxo um itenzinho amarelo, né? e cada cor ainda fica um item mais raro com atributos melhores, mais fortes tudo que mostra ali que são cinco níveis de raridade, tá? aí o que mostrou ali foi o nível de raridade roxo e cada roupa, pelo menos as roupas elas dão atributos específicos que é a resistência física, resistência térmica resistência elétrica e resistência química eu acredito que as melhorias cibernéticas devem dar outros tipos de atributos eu acho eu acho que esses atributos são específicos das roupas apenas também foi mostrado um pouco sobre as gangs o jogo vai ter diversas gangs entre elas temos o Voodoo Boys os Netwatchers e os The Animals os Voodoo Boys, por exemplo é uma gang que tem conexões com uma comunidade do Haiti também que os haitianos, eles vieram pra cá por causa de um desastre, então tem uma área ali que tem muito imigrante do Haiti e você precisa fazer missões pras gangs pra poder conseguir ganhar confiança delas uma dessas missões, inclusive mostradas é do Voodoo Boys contra outra gang The Animals que eles odeiam pra caramba essa The Animals é uma gang especializada em combate corpo a corpo então a maioria dos inimigos aqui eles atacam com armas de melee, né? tipo machadão ou no soco memo e eles são uns caras bem parrudos então eles são melhorias ali cibernéticas pra deixar o impacto do soco mais forte e etc nada que você também não possa fazer se você quiser ser um cara igual a esses caras aí e descer o soco memo você também pode o jogo te dá uma liberdade incrível pra isso e eles meio que controlam as vendas de drogas ilegais até drogas ali pra deixar o cara forte mesmo aquela injeçãozinha doida ali que alguns usam aí e eles controlam também lutas ilegais aí no submundo ai como eu queria ver uma rinha de galo cibernético, vai, vai ser muito legal por favor e assim você pode completar as missões de vários jeitos com abordagens diferentes que vão te dar consequências diferentes, tá? e a gente tem a criação de personagem no jogo também uma coisa que me lembrou muito mais effects também que a gente tem um background que a gente pode escolher o passado do personagem que são três que é o nômade a criança de rua e o corporativo o criança de rua ele mostra ali um passado que você cresceu na rua em meio a gangue então vocês sabem mais ou menos como as coisas funcionam a gente tem o nômade que é um cara que vivia andando em vários lugares sob rodas mesmo é um passado que preza mais sobre a honestidade, integridade e a liberdade e temos o passado corporativo que vive no mundo corporativo onde tem regras, segredos, informações secretas armas secretas onde não tem aquele meio termo, sabe? ou o cara ganha ou o cara vence é todo mundo passando a rasteira em todo mundo isso daí é o mundo corporativo do jogo o background, pelo que foi falado apenas influencia em decisões e em diálogos do jogo então tem alguns determinados momentos algumas quests algumas missões algumas falas que vão ter opções exclusivas ali pra você resolver talvez conflito ou conseguir alguma informação dependendo do passado que você tem entendeu? então isso daí vai ser importante pra isso mas eu acho que só não sei se vai ter outro tipo de impacto no jogo além dessas falas extras aí que ele vai desbloquear customization a gente pode customizar nossos personagens fazer o sexo masculino sexo feminino pode customizar tudo que eles mostram provavelmente coisas na cara eu espero poder colocar tatuagens no corpo porque todo jogo que tem tatuagem a maioria só deixa colocar tatuagem na cara deixa eu colocar tatuagem no corpo e a gente também pode escolher as habilidades iniciais e depois você vai upando essas habilidades então você tem corpo, inteligência, reflexos, tech e estilo corpo deve ser focado ali na sua musculatura vitalidade inteligência na inteligência reflexos eu não sei ainda muito bem talvez na esquiva tech vai ser focado aí provavelmente se você tiver um estilo mais hack pra poder mexer em tecnologia e o estilo talvez seja algo parecido ali com a a lábia você consegue desbloquear opções mais fáceis de diálogos talvez não tem classe fixa tá? então tipo você distribui as habilidades em árvores livres é tipo Dark Souls Skyrim que você é livre pra montar a classe que você quiser e você vai se especializando em coisas que você acha melhor então sei lá, você pode se especializar em rifle ou em lâminas ou ser um hacker especialista ou ser um ótimo engenheiro você cria a classe do jeito que você quiser você pode ser lá um hacker que desce a porrada na lâmina um hack fortão que desce o soco em todo mundo você pode fazer isso e esses atributos desbloqueiam interações especiais com o cenário em si um exemplo ali é a força tipo, se você tem um nível bom de força você pode abrir algumas portas na ignorância mesmo você pode segurar os inimigos e fazer de escudo o que é desonesto mas é uma coisa muito legal em jogos e ainda tem uma coisa de torreta no jogo que elas tem ali embaixo e mostra o atributo necessário pra você poder pegar ela então se você tiver tipo, um determinado número de força você pode arrancar a torreta ali na ignorância e usar ela como arma mas também, se por exemplo você for bom em tecnologia um engenheiro você pode chegar ali e modificar a torreta pra você usar a torreta então vai depender dos seus atributos você vai poder ter interações com o cenário essa é uma coisa bem que acontece em vários RPGs, por sinal e que é muito legal você pode escolher se você quer matar ou poupar algum chefe também isso daí vai trazer consequências lá na frente eu, do jeito que eu sou bonzinho vou poupar todo mundo outra coisa legal é que, por exemplo se você for hacking que é provavelmente a classe que eu quero mais jogar este jogo dá pra você fazer muita coisa usando o cenário ao redor cara tipo assim, o jogo mostra ali um cara malhando e ele hackeia o negócio de malhar do cara o negócio que cai em cima do cara ou ele hackeia um robô de treinamento ali e o robô de treinamento fica muito forte e dá um socão e desmaia o cara e tipo, é... essa é a ponta do iceberg de coisas que você pode hackear no jogo parece que vai ter um sistema de hacking bem legal e é uma das classes que mais me chamou a atenção nisso aqui outra coisa é que parece que você pode hackear várias partes pra te ajudar na missão em si ele tem um painel de hack que você mexe com códigos hacks ali que você tem que ir ligando é o sistema de hack exclusivo do jogo ali e aí você pode ter controle de câmeras de portas pode criar várias distrações e pode hackear até implantes à distância cara, parece ser bem legal isso e tipo, eu acho que talvez possa controlar o inimigo eu não sei colocar coisas na cabeça dele ou deixar ele simplesmente estoneado porque todo mundo nesse jogo tem implante tem, sei lá, velho, olho cibernético que dá pra hackear e bugar o cara de alguma forma deixar ele cego, sei lá então, esse hack vai ser bem interessante pra poder atrapalhar pessoas com muita modificação isso vai ser bem divertido pelo menos a meu ver e o jogo ainda não é dispensa tem várias variedades de armas seja armas de ataque perto seja armas de tiroteio você também tem carros e motos e diferente do que eu pensei você pode ficar em terceira pessoa controlando veículos então você não precisa ficar em primeira pessoa numa moto, por exemplo você vai ver o seu personagem durante um andar de veículo, por exemplo porque ele é todo em primeira pessoa fora isso e eu sei que, cara na primeira semana que sair esse jogo pro PC vai ter mod pra botar em terceira pessoa anotem no cardaninho de vocês no final ele ainda conta um pouquinho sobre a história do jogo que é sobre a net que é uma rede como se fosse internet, né e que tudo é conectado num cyberspaço só que é bem mais avançado que a internet, né e tipo, é tudo mesmo conectado desde maquininha semáforo tudo é conectado nessa rede aí então você consegue invadir e navegar por essa rede mas existem pessoas conhecidas como netwatches são pessoas ali que estão ali pra proteger a anarquia da inteligência artificial como eles chamam que ela vem de algo chamado de blackwall ou parede negra que ainda ficou meio obscuro do que é isso aqui você pode encontrar esses agentes aí da netwatch e, sei lá escolher ajudar eles ou simplesmente matá-los ou fazer o que quiser com esses carinha aí e assim como tudo bom é RPG delícia, né de mundo aberto vários personagens missões você vai moldando o mundo da forma que você quiser da forma como você age com ele então cada escolha ali vai te dar ali na frente consequências ou modificar alguma coisa ou outra sendo ela em menor ou grande escala então você pode ter relações próximas ali você pode ser muito amigo do Ken Reeves por exemplo que eu acho que muita gente vai fazer eu não sei eu espero que ele não seja um cara que tenha seja errado na história né é difícil aliar com o cara mesmo ele sendo o Ken Reeves mas você pode por exemplo ou você pode virar inimigo do cara aí é tudo da sua escolha e bem isso aqui é tudo sobre Cyberpunk que foi mostrado nesse último trailer ele já dá mais ou menos quase todo o gostinho que a gente pode ter desse jogo eu acho que se mostrar mais talvez até estrague eu espero que não tenha mostrando mais nada porque já mostrou quase as mecânicas inteiras desse jogo então agora é só a gente esperar ficar na guarda e eu estou muito ansioso por ele e deixa aqui nos comentários o que você está achando o que você está esperando do Cyberpunk 2077 para eu poder saber então um grande abraço um beijo no popô e fui